Tucker Carlson é apresentador do programa Tucker Carlson Tonight da Fox News e alegou recentemente que recebeu informações privilegiadas de um professor de Stanford que foi encarregado do departamento de defesa por 11 anos e lhe confidenciou que soldados americanos estavam perdendo a vida por lesões cerebrais devido ao encontro com o OVNIs. Infelizmente, segundo Tucker, o seu informante não quis ser identificado para que não tenha sua carreira destruída, mas ele detalhou que estudou o cérebro de mais 100 soldados que tiveram encontros com objetos desconhecidos. Normalmente, os incidentes sempre têm a mesma sequência de fatos. Um OVNIs se aproxima de uma base militar, os soldados são enviados para verificar e acabam sofrendo algum tipo de trauma cerebral. O porta-voz do departamento de defesa Susan Gould não quis comentar o caso e somente se limitou a dizer que a história era falsa. E, de fato, na casuística ufológica não temos muitos casos em que testemunhas, sejam elas civis ou militares, perdem a vida devido ao contato com estas naves de possível origem extraterrestre. Na maior parte dos incidentes, as testemunhas saem ilesas ou, no máximo, com algum tipo de mal-estar que em pouco tempo some. Mas é claro que militares que trabalham dentro de bases mais secretas e sensíveis do governo podem ser que tenham um contato menos amigável com estes objetos e acabem, por fim, se machucando, até mesmo perdendo a vida. Pois sabemos, pela mesma casuística ufológica, que OVNIs costumam ser mais frequentes em bases militares, principalmente aquelas que têm armas nucleares e também próximo de fontes de água, como oceanos e grandes lagos. Por algum motivo, estes objetos são atraídos para estas bases, e muitos ufólogos sugerem que o motivo possa ser para tentar controlar o que o ser humano tem feito nesse sentido. Já que muitos casos de abdução descrevem seres extraterrestres, demonstrando muita preocupação com o destino da humanidade, principalmente relacionado a armas nucleares, como também para a preservação do meio ambiente. Será mesmo que os soldados estão perdendo a vida nestes embates com OVNIs, ou será que tudo não passa de exagero e sensacionalismo? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar! Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!